M fumarato de ketchupina, você sabe que medicamento é esse? você sabe o efeito dele no seu organismo? você sabe para que serve essa medicação? então vem comigo que eu vou te explicar tudo aqui na série E vamos conversar edição saúde emocional vale lembrar gente que toda medicação ela precisa ser utilizada a partir da prescrição médica através de exame, um exame apurado, através de um profissional de saúde para que então você possa utilizar a medicação não use a medicação sem prescrição médica ele é utilizado para o tratamento da esquizofrenia só que ele também é utilizado como a medicação adjuvante no tratamento do transtorno afetivo bipolar associados à depressão ou a mania também ou sintomas mistos da condição ele também pode ser recomendado para estabilizadores de humor o lítio que pode ser acompanhado juntamente com a medicação da ketiapina ou também o valproato que também é uma medicação que pode estar auxiliando juntamente com a medicação da ketiapina em questão da recomendação para adolescentes entre 13 a 17 anos a ketiapina é indicado para tratamento da esquizofrenia para crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos ele é indicado como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios de mania associados ao transtorno afetivo bipolar então gente, essas foram as informações se vocês gostaram deixe o seu like, comente deixe a sua opinião se você está tomando qual é a reação que está tendo coloque aqui na descrição aqui no comentário se você quiser falar comigo também você pode falar comigo no direct está aqui na descrição também compartilhe, comente se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo gente e fui!